E foi aprovada na Câmara de Vereadores de Terezina e segue agora para a sanção do prefeito o projeto de lei que prevê o fornecimento e a distribuição de absorventes para mulheres que estão em situação de vulnerabilidade econômica e social. Nós vamos entender um pouco mais sobre este projeto com a repórter Gorete Santos, que está ao vivo agora com a vereadora que propôs o projeto. Bom dia, Gorete. Explica para a gente como é que vai funcionar essa distribuição gratuita de absorventes. Bom dia, Neyara. A você e a todos que acompanham o Notícia da Manhã. Olha, o tema, na verdade, é mais complexo, atinge muito mais mulheres em todo o mundo do que o que a gente possa imaginar. Para se ter uma ideia, de acordo com a Organização das Nações Unidas, uma entre cada dez meninas acaba perdendo aula durante o período menstrual. Isso tem muito a ver com a condição social, mas também com alguns tabus. A gente vai conversar, portanto, agora com a vereadora, que é autora do projeto de lei de combate à pobreza menstrual. O Ila Calisto está conosco, trazendo mais detalhes. Agora só falta a sanção do prefeito Doutor Pessoa para que, de fato, se torne uma lei aqui em Teresina, a distribuição desses absorventes. Isso aconteceria de que forma? E o que acabou motivando também a criação desse projeto de lei? Bom dia. Bom dia, Gorete. Bom dia ao pessoal da TV Cidade Verde. Então, Gorete, esse projeto é um projeto que eu vi que ele está sendo utilizado em vários estados. Foi um projeto que ele foi sancionado na Câmara e, por último, agora no Senado, foi aprovado. Então, eu vi a necessidade de um projeto desse aqui na nossa cidade também. E esse projeto é isso mesmo que você está dizendo, né? É a distribuição de absorventes para pessoas de vulnerabilidade e pouco acesso à questão financeira. De que forma que se daria essa distribuição? Necessário um cadastro? Onde que isso ocorreria? Gorete, a forma seria nas escolas, né? Hoje existe estudo da ONU que uma de cada dez crianças deixa de ir para a escola por conta da falta do absorvente, né? Vamos falar absorvente mesmo, para começar a quebrar o tabu, né? Porque hoje a menstruação é um tabu. Várias crianças, adolescentes em escola, sofrem com isso, né? Os tabus chamados. Porque tu imagina uma moça na escola e, de repente, a menstruação dela desce. E aí, aqueles alunos que, no teu entendimento, começam aquelas brincadeirinhas. E aí, esse é o nosso projeto, que além da distribuição dos absorventes, vem as palestras, né? Vem a conscientização nas escolas. Isso deve ocorrer dentro das escolas, também nas unidades de saúde. É, nas unidades de saúde, né? Seria a distribuição, porque o nosso projeto, ele só não entrega os absorventes, como ele também tem a questão dos remédios farmacológicos, né? Você que é mulher, você entende que muitas delas têm desconforto menstrual, que é chamada cólica. Então, por que não também distribuir a medicação, que está no caso das cólicas? A Neyara tem uma pergunta. Ok. Vereadora, bom dia. Muito obrigada pela sua participação aqui no Notícia da Manhã. Eu queria entender melhor como é que vai funcionar na prática esse projeto, caso seja sancionado pelo prefeito. Então, vamos lá. Como que essa adolescente, como que essa mulher, ela vai ter acesso a esse absorvente, a essa medicação? E quem vai pagar essa conta? É o governo municipal, federal? Como que vai ser isso? Pronto, Nádia. A gente tem no entendimento que esse projeto, ele vai ser de acordo com a dotação orçamentária da prefeitura, né? E a forma de distribuição, a gente optou nas escolas, porque é a forma mais fácil de chegar aquela pessoa que precisa, né? A pessoa que está na escola, professora, diretora, de repente um assistente social que tenha lá, ela consegue identificar o aluno, a aluna que precisa disso, né? A gente acredita que não é luxo. Você distribuir um absorvente para um adolescente não é questão de luxo. Como eu já disse anteriormente, uma de cada dez crianças, adolescente, deixa de participar, de ir para a escola por conta disso, pela falta do absorvente. O absorvente, ele não é item de cesta básica, né? Então, assim, você vê que a cesta básica hoje está alta. Então, quem vai comprar um feijão não compra um absorvente, porque não considera o item necessário. Sendo que é necessário, né? Quem é mulher sabe que é necessário. E você, nos estudos que a gente vai fazendo, você vê que crianças, adolescentes, colocam miolo de pão, coloca folha, coloca papel e isso gera até uma infecção que pode onerar muito mais os gastos que a prefeitura possa ter com tratamento de saúde, com internação hospitalar, com tudo isso. Então, na verdade, essa definição do público-alvo, ela se daria pela própria escola, pelos diretores, com a necessidade das meninas? Exatamente. No caso das adolescentes. E nas unidades básicas de saúde, através do cadastro único, por exemplo? É, eu acho que a prefeitura, junto com a Fundação Municipal de Saúde, junto com a assistência social, eles conseguem identificar essas mulheres que necessitam disso, né? Então, o nosso papel aqui é ver o problema e tentar fazer um projeto que a gente possa ter uma base, algum instrumento para poder encaminhar da melhor forma. Vem num momento muito pertinente. Muito obrigada, então, a vereadora Azuila Calisto, tratando dessa questão do projeto de lei, né, que prevê a distribuição de absorventes. Ela mencionou também a necessidade para muitas mulheres de medicação. A gente sabe, né, Neyara, como isso ocorre. Algumas meninas e mulheres acabam parando até em hospital durante o período menstrual, com cólicas muito fortes. E muita gente não para para pensar, na verdade, nessa condição. Ela falou que não é um item de cesta básica. A gente sabe da dificuldade, inclusive, de comprar os absorventes, que já não são tão acessíveis para grande parte da população, né, Neyara? É isso aí. Muito obrigada, viu, Gorete. Agradeço aí a vereadora. É um item básico, sim, de higiene, né, Gorete? Não faz parte da cesta básica, mas é um item básico de higiene para qualquer classe social. Então, é isso. Vamos ver se a prefeitura encontra uma forma de distribuir, realmente, e que esse absorvente chegue nas pessoas que estão necessitando, porque é uma situação que a gente precisa repensar mesmo. Obrigada, viu?